Superando Problemas As vezes, nossos problemas parecem uma montanha muito alta que nos tira a visão. A nossa frente, tudo parece escuro e são poucas as perspectivas de que as coisas melhorem. Há momentos em que o que mais desejamos é livrar-nos de tudo o que nos impede de prosseguirmos caminho, mas falta-nos a motivação. No entanto, não podemos esquecer que qualquer que seja a montanha que nos assombra, ela pode ser subida se estivermos dispostos a nos esforçarmos. Pode ser cansativo e nem sempre será fácil certamente, mas quando chegarmos ao topo, receberemos a devida recompensa. Não desista, por mais dificuldades que sinta. Talvez, sua vida tenha neste momento uma inclinação acentuada. Mas quando tudo ficar para trás, você verá que o horizonte é de luz e esperança. Acima de tudo, nunca duvide das suas capacidades, pois são elas que a levarão até os lugares que deseja alcançar. E aí Legenda Adriana Zanotto